Hoje é o batizado, o batizado agora é definitivo da Escola Nacional de Circo, uma das melhores escolas de circo do mundo, reconhecida internacionalmente, e que nasceu do sonho da pessoa que nós estamos homenageando. E ela passa a se chamar agora Escola Nacional de Circo Luiz Olimex. Eu fico muito feliz por essa homenagem da escola, meu pai, isso aqui era como se fosse um filho para ele, meu pai cada vez que entrava aqui ele se emocionava, inclusive nos últimos dias ele sempre falava da escola, e eu fico muito emocionado e muito grato a todos que tiveram participação nessa homenagem. A minha lembrança dele era sempre debaixo de uma aluna, e nos momentos mais difíceis ele nunca tinha um olhar de desesperança, ele não acreditava que as coisas estivessem paradas, ou na crise mais profunda ele não era mais um apontador da crise, ele era um apontador de caminhos novos. E nada se constrói nesse mundo e na nossa vida se não for a partir de um sonho. A placa ficou linda, não esperava toda essa homenagem, todos esses dizeres, é realmente muito merecido. Foram 31 anos de convivência com o Luiz que eu só tenho a agradecer. E por fim, eu e meu filho realizando o desejo dele, que foi um trato entre mim e ele, brincando até já de muitos anos, quem é que vai primeiro, quem for primeiro, bota a cinza do outro lá em cima na escola. Tá bom, trato feito. Trato feito, trato cumprido. Olha, eu quero te dizer que nem eu sei o que eu sinto, sinceramente é um misto de orgulho, tristeza, felicidade. Ainda bem que a gente está em atividade ainda, né? Porque eu estava ventando bastante, estava balançando um bocado. Mas parecia que a gente estava no chão. Eu só conseguia, na realidade, pensar nele, ver ele e realizar o desejo dele. E estamos felizes, eu e meu filho, por ter realizado mais esse desejo dele. O Luizinho, como todos nós conhecíamos, era um apaixonado pelo circo. Idealizou, junto com Orlando Miranda, num projeto do Marcos Flaxmo aqui, essa escola que nasceu do nada. Olha só a nossa ousadia, fazer uma escola dentro do Ministério da Educação. Isso aqui era um estacionamento do Ministério da Educação e foi uma dificuldade enorme para se implantar essa escola aqui. Nós levamos uns três anos cozinhando, estruturando, como seria. Porque tudo tinha mais razão de ser. Por que isso? Por que idade? Por que alimentação? Por que o lado médico? Por que os exercícios? Por que os professores? Se não fosse Orlando com o Luiz, essa escola não existiria. O Orlando acreditou no Luiz naquela época, na ideia, apostou na ideia do Luiz. Na outra ocasião que eu posso citar aqui, que eu deixei de ter, não passei de ter mais nenhuma dúvida, que estávamos no caminho certo. Quando uma companhia de cheiros chinesas esteve aqui, com falta de espaço, pediu para ensaiar, se apresentar, e se apresentaram, com ingressos gratuitos, não sei o que tal. E aí ele viu os alunos aqui. E um dos alunos que mais chamou a atenção dele foi o padre Alex, que fazia o troca. E aí eles ficaram entusiasmados com o que eles assistiram aqui. E a gente está feliz por estar aqui, festejando e rezando por ele, com alegria e com muita esperança. Sabendo que ele continua nas nossas memórias e deixou um grande legado para todos nós. Ele deve estar lá, com certeza, agradecendo muito a todas as pessoas que participaram do início da escola e que agora estão participando dessa nova etapa, digamos assim, dessa passagem para o futuro da escola. Se Deus quiser e nós acreditamos na eternidade, todas as pessoas até o fim da vida vão saber que essa escola é fruto de um sonho de muita gente, mas principalmente do nosso querido Luiz Eulimércio. Que Deus o tenha sempre nesse grande picadeiro da vida de Eulimércio. Muito bendito! Aplausos 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 Aplausos